Recebo ela, que adoro... Ai, você veio toda combinandinha. Vem toda combinandinha especial pra vocês. Mais uma vez com a gente, a nossa querida chefe, Aritana Maron. Obrigada, Carol. Como chama esse bichinho mesmo? É o Tim, o do Puma, é do Rei Leão. Isso, é o do Rei Leão. Isso, o Timão, não sei o que. Faz tempo que eu não vejo o Rei Leão, mas eu adoro sempre. Eu sou louca por isso. Algumas mensagens. Bem-vinda. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Deixa eu te contar. Eu adorei essa sua ideia de hoje. A nossa mesa tá ao máximo. Quero, inclusive, mandar um beijo para a dona Fuse, que deixou a mesa assim linda, espetacular. Um beijo para a dona Ligia e para a dona Flavinha, que foi ela quem conseguiu a entrevista de hoje, daqui a pouquinho, com o Ítalo. Viu? Parabéns, Flavinha. Obrigada. Muito obrigada. Você vai fazer um sanduichinho pra gente, então? É um sanduichinho. Ele é um sanduiche que é bem menos calórico. A única farinha que a gente entra é o floco de aveia. Então, ele é um sanduiche onde a massa é couve-flor. Gente, olha que ideia bacana. Essa eu ainda não conhecia. Eu já usei couve-flor de todas as formas, mas pra ser, enfim, parte da massa de um pãozinho, eu ainda não provei. E é muito legal porque é uma receita muito fácil, é que não usa fogão. E a variação, você pode fechear com o que você quiser. Ou você pode, sei lá, pôr um atum dentro, um frango desfriado e acabar transformando isso num nuggetzinho também mais saudável. Sério? Que gostoso. É muito legal. É uma base que dá pra você transformar em várias coisas em casa. E ó, gente, a receita é super acessível, então tem um custo baixo, né? Muito baixo. Acho que o que sai mais caro aqui é a couve-flor. É a couve-flor. E que também tá bem grande, bem bonita. A gente vai aproveitar inteirinha. Vamos lá. Tudo. Vai talo, vai tudo. Não tem desperdício nenhum. Nenhum. 100% de aproveitamento. 100% de aproveitamento. E ó, aí você coloca assim no forno, assim, sabe? Aí aquele queijinho vai ficando puxa-puxa, vai dando aquela escorregada nesse dia frio. Isso é gostoso pra você, é a brincadeira que eu sempre falo, de você levar o seu filho pra cozinha, adicionar um alimento que ele não conhece, fazer ele produzir e ele ter a curiosidade de provar. Tá certíssima. Vamos lá, então. Vamos anotar ingredientes na tela, o que a gente vai usar pro nosso sanduíche recheado de hoje. Uma couve-flor. Duas colheres de chá de tapioca. Quatro colheres de chá de farinha de aveia. Uma colher de chá de fermento em pó. Dois ovos. 50 gramas de parmesão ralado. Sal e pimenta a gosto. E seis fatias de queijo mussarela. É só isso? É só isso. E aí foi o que eu falei, você pode substituir o recheio pelo que você quiser. Eu, todo mundo sabe que eu sou uma magra, que sou gordinha. Eu vou te falar que eu já fiz pedaços de gorgonzola, fica incrível. Aquele canastra gostoso também. Salaminho, gente, salaminho. O salaminho, tem jeito, toda vez que ela vem, ela coloca. Não tem problema. Eu coloco, gente. Eu acho que fica... Cada um vai. Os meus meninos gostam dessa sua versão aí com salaminho, né, meninos? Opa. Opa lá. Ó, gente, é bem simples. A couve-flor é crua mesmo, tá? Porque a gente quer todo... Ó, picando na mão, gente. Não precisa de faca. Nada, nada. Nada, nada. Você só deu uma higienizada? Deu uma higienizada, você lava. Eu gosto de lavar e deixar ela secar um pouco. Porque como ela é porosa, ela acaba puxando muita água. Então, essa é uma dica legal. Essa couve-flor é enorme, nós vamos deixar um pouco menos aqui. Ok. Ó, uma couve-flor grandona, gente, dá mais ou menos dois sanduíches como aquele, tá? Ou um sanduíche bem grandão. Tá. E? Vamos bater? Vamos bater. Sobe o sol. Sobe. Gal, um beijo, adorei. É ótimo. Eu amo também. Ó, gente, bem rápido. Tá vendo, ó? Bateu. Ele fica numa textura que você pode escolher. Eu gosto de deixar ele um pouquinho, uns pedacinhos. Aquele esquema. Quem tem criança em casa, quer dar uma enganada, não tem problema não, gente. É só bater um pouquinho mais. É, e aí, até essa estrutura que você bateu tudo é como se ele ficasse como se fosse o arroz de couve-flor que a gente fala, né? Exatamente. Porque eu sou apaixonada por ele também, gente. Enganei muito os meus filhos em casa comendo isso achando que era arroz. E fica bom, né? É impressionante como ele tem uma textura que ele ficou. Fica aí, eu aprendi a fazer no micro. Você bate, coloca no micro-ondas, eu ponho um pouquinho de guia, um pouquinho de azeite, ponho uma ervinha, papel filme, um folhinho, três minutos no micro-ondas e tá pronto. Sério? E fica ótimo? Fica igualzinho o arroz normal. Eu gosto de colocar um pouquinho, bem pouquinho de vinho branco pra ele tirar o ranço do, né? Que a couve-flor tem o seu cheirinho, né? Como ele for brócolis, eu não sei porque eles têm esse cheirinho. Eu gosto de usar bastante especiarias. É como eu acabo enganando. Meus filhos em casa estão acostumados com eles. Então, boa dica. Dá pra fazer no micro-ondas também bem rápido. Dá bem rápido. Ó, gente, tudo tá, gente? É muito legal. O micro-ondas cozinha qualquer legume, qualquer coisa. Ovo, vários ovos inteiros. Tá. Aqui são as quatro colheres de farinha de aveia. Gente, pode substituir pela farinha que você quiser. Farinha de arroz e tal. Dá pra fazer com a farinha de trigo também, mas não é tão legal não, tá, gente? Muda até o sabor. Já testei. A goma da tapioca, que é ela que vai ajudar a gente a dar liga. O fermento. E ele rende muito pra bem pouco de farinha em si, né? É porque acho que a intenção aqui é a farinha, ela entra mais pra realmente dar uma liga. Então, a gente tem que entrar com farinhas que são do bem, né? Pra tá ajudando a gente. Queijo. Aqui eu peguei aquele parmesão mais light. Uma pitadinha de sal. Gente, toma muito cuidado quando vocês forem usar o sal, né? Um que o queijo já tem sal. Então, se você é uma pessoa que não pode ir muito com sal, não precisa da adição do sal. Só o queijo já vai dar o salgadinho. Aqui, ó, eu vou pôr um mix de pimenta, mas foi o que eu falei. Ela é uma receita muito legal, versátil, que você pode pôr o que você quiser. Você podia pôr um coentro? Pode. Pode pôr uma salsa, pode pôr um orégano. A única coisa que eu vou falar pra vocês que eu botei, eu não achei que ficou muito bom, porque eu acho que ficou muito forte, o gosto foi o alecrim. É. Deu uma brigada aí. É, ele deu uma brigada. Ficou muito, uu, cara, muito gosto. É, o que me chama a atenção é que, assim, rende muito. Então, você fez uma brincadeira dele com camadas, né? Pra poder colocar bastante queijo e tal. Mas que se você fizer um tosteczinho dele, já tá fantástico. Já dá pra fazer fininho. Ou até basezinha, tipo pizzinha, né? Que daí você põe também o... Fica incrível. Olha, você deu uma ideia bem legal. É que semana que vem é dia da pizza, não é? Ah, é? Não sabia. É, eu acho que tá bem próximo o dia da pizza. Olha, porque tá vendo o que eu falei? É uma basezinha. Aí, ó, temos pizza saudável. Pizza saudável, gente. Ó, ela fica uma massinha de liga. Gente, presta atenção. Isso é uma coisa que a gente discute muito na cozinha. Cada ovo tem um tamanho. Então, às vezes, as pessoas falam Ah, minha receita ficou um pouco mais mole. Porque seu ovo era um pouco maior. Quando acontecer isso, você pode pôr uma adição a mais de farinha. Aqui, não faz muita diferença. Se você ficar mais molinho, ele só vai te dar um trabalhinho mais chato na hora de você montar ele na assadeira. Mas na hora que ele assar, ele vai ter a mesma textura. Tá? Ó, Carol, tá vendo? Muito interessante. Vira uma massinha. Foi o que eu falei. Se você quer ela com menos granulado, a sua tá com menos granulado. Bate mais. Bate mais. Certo? Gente, é bem... Vocês estão vendo que é bem fácil. Como a Carol falou, é uma receita barata, né? Eu acho que o que sai caro aqui é o couve-flor. E se você for botar no papel, eu acho que sai mais barato também do que você comprar um pão de forno. É, né? É, então. Eu fiquei pensando no... Porque são poucos ingredientes. Você põe pouco da farinha em si. Então, é uma couve-flor inteira que você usa ela até o talo. O custo pra render esse tanto de pão e deve dar pra congelar. Dá pra congelar, eu já testei. Eu congelo as laminazinhas depois de assada. Nunca tentei congelar eles antes de assar. A massa, né? Talvez fique com muita água, né? É. Apesar de que essa brincadeira da água, a Fabi, né? Minha sócia, você conhece a chefe fabricada, ela já me ensinou que um dos segredos pra não ter muita água é você esperar realmente esfriar totalmente o alimento antes de congelar. Porque quando você congela um alimento meio morno, ele tem aquelas gotículas de vapor que vai subir e a condensação vai fazer com que isso vire gelo. Então, isso é uma das dicas legais do congelamento. Olha! Aprendi com a chefe Fabi. Gente, aqui... Beijo, Fafá! Adoro. Gente, aqui eu vou usar um papel manteiga. Ah, não tem papel manteiga? Passa um pouquinho de azeite embaixo, um pouquinho de manteiga, o guio, o óleo de coco, o que você quiser só pra não colar. Tá? Ó, é bem... Eu gosto de fazer assim. Eu ponho tudo na assadeira, espalho, vou assar ela por inteira, depois eu corto os tamanhos dos quadradinhos que eu quero. Certo. Se você quer fazer com que todas as bordinhas fiquem de casquinha e não tenha aquela beirinha, aí você faz tipo montanhazinhas na sua assadeira. Tá. Dá mais trabalho, né, gente? Vocês sabem que eu gosto de uma cozinha bem prática, rápida, que não dê trabalho, né? Beleza que nós estamos todos trancados em casa, mas a gente tem os afazeres de casa, mais trabalho, filho, marido, papagaio e periquito pra que a gente cuidar. E estamos acompanhando aí o desenrolar, né, enfim, as voltas que o que o corona tá dando na gente? o corona tá dando na gente, olha, eu quis dizer mesmo, as voltas, as atividades, né, devagarinho a gente vai entendendo e tomando sempre o cuidado, certo? Sempre, gente, é isso que eu sempre falo, tipo, né, a gente tá num estágio onde as pessoas estão começando a sair de casa, então eu acho que as pessoas têm que entender que o maior cuidado tem que vir da gente, sempre lavar a mão, sempre tá com máscara, se preocupar quando entrar em casa, coisas bobas, mas tirar o sapato pra não contaminar as pessoas que a gente gosta. Fazer higiene toda, né? Fazer higiene. ó, o lance tá meio que aqui, eu tenho um negócio pra mim que é, que é o, sabe, ficar com a mão no rosto, com a mão na boca, é isso aqui, não pode, a gente tem esse hábito de coçar o olho, de coçar as coisas, é, e uma coisa que, tipo, um amigo meu, médico, que eu acho que eu já vi aqui no programa também, gente, se você tá em casa, lave a mão, é muito mais seguro você lavar a mão do que ficar vivendo a base de álcool gel, Sem dúvida. Porque pelo que eu entendi, o álcool gel só espalha a bactéria ali, e é isso aí. Ele é pro momento que você não tem, né? Exatamente, não tem o momento de lavar a mão. Ó, gente, vou pôr aqui pra não sujar. Arrumei, tá vendo, ó, fica bem retinho, aqui no papel toalha, no papel manteiga, desculpa, tá vendo, bem rápido. E não vai, agora, passou batido, não vai fermento, né? Vai, eu pus, aqui ó. Ah tá, vai um pouquinho. Vai o fermento, pra que que vai o fermento, gente? O fermento vai pra ele ficar mais aerado. Tá bom. Se você tiver algum problema com o fermento, não põe, ele só não vai ficar tão... Olha lá, ai que bonito. Esse eu vou pôr pra assar, gente, é mais ou menos uns 20, 25 minutos a um forno mais ou menos 200 graus, tá? Aí vai mais ou menos como a pessoa gosta, eu gosto que ele fique com essa camadinha crocante, então eu deixo mais ou menos um tempo a mais. Bom, hein? Entendeu? Fica todo no truquezinho. E, assim, você já tentou fazer na frigideira? Me deu essa ideia também. Já, já tentei fazer na frigideira. Na frigideira, você tem que estar com uma frigideira muito quente e botar a massa. Quando você botar a massa, você dá uma abaixada na frigideira, por quê? Ele precisa fritar e dar uma cozinhada. Se você deixar o fogo muito alto, ele vai acabar ficando cru dentro. E aí é mais ou menos o esquema de uma panqueca, de um lado ou do outro. Show. Certo? Certo. Eu, aqui, vou montar o seu. Olha lá. Minha mão tá limpinha, tá, gente? Ó, ele fica uma casquinha, que você vai ver que é uma delícia. E não tem gosto de couve-flor, tá, gente? É engraçadíssimo. Não me pergunto por quê. Não, e nem cheiro e nem nada. Tá cheirinho de tostex aqui. Ó, tá vendo? Ele fica, ó, bem crocante. Uma receita dessa, dá dois sanduíches daquele. Tá. Ou dá um grandão assim. Fazendo, tá. É que eu gosto, né, gente? Acho que se a gente vai comer, a gente tem que comer uma quantidade que deixa a gente satisfeito, né? Aqui. Ó, bastante queijo. Põe isso, queijo é... Né, Toninho? Eu, eu sou uma pessoa que eu brinco, eu falo assim, eu gosto de pôr bastante queijo também. Dois queijos em cada andar. Uma coisa que fica bem gostosa também, se você gosta, é por rodelas de tomate. Ai, eu amo. Sou tomateira, né? Você sabe? Eu também, gente. Eu sou uma pessoa... Só faltou o pé de tomate, né, em casa, mas eu sou tomateira. Eu já tentei, gente. Ele demora, sabia? Pra nascer, gente. O tomate é uma coisa meio chata. Você fica ali namorando ele durante anos, pra de repente, depois de quase um ano, você tirar o pé de tomate. É, dá trabalho, né? É, então, dá um trabalho. Um dia eu chego lá, no meu pé de tomate. No meu pé de tomate. Podemos fazer aqui na nossa horta, o glaço de tomate. Agora tive uma ideia, hein? Quem sabe? Ó. Você sabe que a gente tem uma horta aqui, né? Sei, lá no fundinho. A horta do Você Bonita. Ah, não, eu vi aquela que fica ali fora no terraço, achei que fosse você. Não, essa é aquela linda, é uma coisa. Ó, botamos o queijo. Agora eu vou levar pro forno rapidinho, só pra esse queijo dar aquela derretidinha. Só pra dar aquela... Eu vou tirar esse aqui, ó. Muito bom. Depois a gente volta. E daqui a pouquinho perguntinha, arroba você bonita TV, sexta-feira. Com aquela vibe da sexta, né? Você também curte? Ah, eu curto, né? A gente curtia, né? É bom, né? A gente curtia, é ótimo. Não, tem que continuar curtindo. Sim, mas eu ainda brinco lá em casa com as crianças. Eu falo, gente, tipo, a gente tá num estádio que, tipo assim, eu acho que eu já vi todas as séries que existem em todas as plataformas, eu já vi todos os filmes. É, eu também vi bastante. E, tipo, eu tava declarando, eu falei, gente, pelo amor de Deus, solta um filme novo aí pra nós, gente. Cadê o cinema? É, porque eles também não tão filmando. Não tão, né? Não tão conseguindo produzir tantas coisas. Não tão conseguindo produzir nada. Então, sexta-feira, a gente lá em casa ainda brinca e fala que sexta-feira é dia da gente se juntar pra jogar um jogo. Porque, né? Sim, você sabe que até eu acho interessante comentar isso aqui. A gente falou de um assunto, agora eu já não me lembro se foi essa semana ou semana passada, porque daí eu sou meio confusa com o tempo nesse sentido. Mas eu acho que foi nessa semana, né, Glaucio, que a gente fez. Acho que foi na segunda-feira a gente conversou com o psiquiatra. E aí a gente comentando que fomos privados de algumas fontes de prazer. E ele fez uma colocação muito interessante que é o seguinte. De repente, não. Nós somos privados de algumas delas, mas tantas outras são muito satisfatórias em casa, né? E o grande problema, talvez, e a grande questão da coisa é não podermos fazer a escolha do que queremos fazer. Então, ainda que tenhamos coisas muito gostosas em casa, isso está sendo algo imposto e não escolhido. Então, tem essa questão. É, a brincadeira que eu falo. Eu, todo mundo que me conhece sabe que eu sou da rua, gente. Então, sexta-feira eu já estava pronta para sair. E às vezes a gente tem tanto evento, fala aí, caralho, que você fala, ai, mano, está frio, eu queria ficar em casa. Hoje em dia eu falo, gente, por que eu falava que estava frio, eu queria ficar em casa? A gente falou, amor de Deus, eu quero sair. É, claro, gente, essa parte também, a gente vai sentindo falta de algumas coisas. Eu que sou da noite sinto muita falta, mas eu não posso sair porque na minha casa eu tenho duas pessoas que são grupo de risco, então eu saio realmente escritamente nesse salto. É, vamos continuar fazendo o que a gente está fazendo, né? Tem dado certo a lição de casa. Se cuidando, gente, uma hora vai tudo funcionar. Não vou ser bonita, a lição de casa tem dado muito certo. Olha lá o meu quentinho com o queijinho assim, ó. Ó, o take, Toninho. Olha lá, quem que é? Quem que é? Saulito? Meninos, ó, o queijo está tão derretendo que ele está escorregando o seu, tá vendo? Ó, o meu montou ainda, ó. Nossa, ai, olha só. Quer trocar? Não, está maravilhoso, imagina. Vamos lá. Eu já passei ao quentinho também, mas dá um esburrifo aqui. É, passa o quentinho também. É, passa o quentinho também. Esse aqui é o meu pequenininho que eu trago aqui, ó. Aquele que a gente anda na borsa. É, isso. Aqui a gente tem o kit coronavírus, sabe assim? Total, gente. Chão de kit coronavírus. Ai, gente, tem que ser feliz que hoje é sexta-feira. Meninos, eu vou de mordidão, o que vocês acham? Sim? Tá bom. Eles que mandam. Derrete. Mordidão, né, Ti? Então vamos. Espetacular. Olha. É uma delícia. Você sente que ele fica crocantinho e macio ao mesmo tempo. Ti, nosso diretor de TV tá lá assim, ó. Beleza, hein? Menina, mas você arrasou nessa receita. Aí foi o que eu falei. Dá pra pôr um tomate, dá pra pôr um atum. Você pode deixar com a maneira que você tiver em casa. Parabéns. Gostei da receita. Levinha. Custo baixo. Fica um tantão assim. A couve-flor você não percebe e ela entra na massa como... Não percebe, porque como a massa tem adição do queijo ralado, você percebe que você acaba sentindo mais o gostinho do queijo ralado. Nossa, macio, quentinho. Façam. Sejam felizes. Muito obrigada mais uma vez. Imagina, Carol. Obrigada a você. Adoro suas receitas. A do molho de tomate é inesquecível. Eu faço sempre. E todo mundo fala pra mim, Tana, peguei a receita lá e não vou ser bonita. Eu falo, gente, todo mundo adora. Vai lá no YouTube pra ver o molho de tomate que ela ensinou no micro-ondas, que é sensacional. É receita da sua avó, né? Nunca vou esquecer a história. Arroba Aritana Maroni Oficial lá no Insta, arroba Aritana Maroni Oficial no Instagram pra encontrar o trabalho dela. E quem quiser mandar e-mail, aritanamaroni13 arroba gmail.com já vai encontrar absolutamente tudo. Um beijo, até a próxima. Beijo, Carol. Tchau, tchau.